É com muita tristeza que eu informo que a polícia de São Paulo confirma que o corpo encontrado por volta de duas horas da tarde na região de Mata, em Araçariguama, é infelizmente da menina Vitória. Nós estamos com um helicóptero nesse momento no local, são imagens do nosso comandante Hamilton. Um rapaz catador de latinhas que passeava no local com um cachorro. O cachorro começou a sentir um cheiro muito forte que vinha de dentro da mata. Imediatamente o dono desse animal foi tentar, não é, ver porque o cachorro estava tão excitado, tão ansioso, apontando alguma coisa para dentro da mata. Não é um cão especializado, é um cão doméstico que acabou sentindo esse cheiro. A aproximadamente 5 quilômetros do local, 5 quilômetros do local onde Vitória desapareceu na sexta-feira. A informação mais grave ainda é que, segundo os primeiros detalhes que eu recebo de uma fonte ligada à defesa civil, o corpo estaria há quatro dias. A Vitória teria sido morta há quatro dias. Ou seja, a chance de tê-la encontrado com vida foi muito grande. Foi muito grande. Mas, infelizmente, todo o apelo e trabalho da polícia não foram suficientes para evitar esse final trágico. A morte de Vitória que acaba de ser confirmada pela polícia. Nós estamos, inclusive, nós chegamos no local, nessa área de mata, junto com o pai da menina. Me dá a imagem, por favor, exclusiva. A imagem exclusiva. Veja aí, esse é o momento que o pai dela, o Beto... Abre o áudio, por favor. O Beto chega até o local. Abre o áudio, por favor. Ele recebe a notícia do guarda civil... Do guarda civil de que realmente... O pai tenta, de qualquer maneira, ele quer ver o corpo que foi encontrado. Só que, como a área está isolada, não é permitido que ninguém se aproxime para não mexer na cena do crime. Momento de muita comoção. O pai não se conforma com a proibição de chegar perto. Mas é compreensível, até para não atrapalhar na investigação, que pode tomar um novo rumo a partir de agora. O tio tenta conter aí o pai. Completamente desolado. Nesse momento, o pai discute sobre como noticiar para a dona Rosana a informação de que a filha foi encontrada morta. Um outro momento muito difícil. Num primeiro momento, o senhor Beto pensou em telefonar direto para a dona Rosana, falando... Olha, o corpo da nossa filha está aqui, só que graças às pessoas que estavam no local, com sensibilidade na hora, falaram... Não faça isso. Não dê a notícia para ela, sim. E daqui a pouco nós vamos com o nosso repórter Eduardo, que estava com a dona Rosana, quando ela recebeu a notícia de que a filha estava morta. Encontrar o corpo da menina Vitória nessa altura do campeonato é um indicativo que a investigação está longe do fim e pode tomar um outro rumo nesse momento. Pode colocar em xeque muito do que foi dito até agora pelo único preso desse caso, que é o Júlio, que está numa delegacia do interior de São Paulo. Daqui a pouco, todos os nossos repórteres mobilizados com imagens exclusivas e com detalhes preciosos e importantes, porque agora o que o Brasil quer saber é quem é o culpado, quem matou Vitória ou quais outras pessoas estão por trás deste crime tão cruel, desse crime tão bárbaro, a cinco quilômetros do local onde a menina foi levada por esses homens ou por esse homem ou por essas mulheres. Por que não?